Salve, salve galera ligada do canal JK! Preparados para mais uma resenha? Durante uma reunião do Botafogo, o Sassá tomou uma dura do Seedorf. E pra te ajudar a entender melhor essa resenha, se liga só que ele vai te contar melhor. E pra não perder nenhum detalhe dessa resenha e outras que a gente vai postar aqui no canal, vamos ajudar a fortalecer ainda mais a família JK com aquele like nesse vídeo e nos ajude a compartilhar para que mais pessoas possam fazer parte da comunidade JK. Conto com vocês, família. Bora pro vídeo. Pô, tem que ter essa parada que isso incendeia o vestiário, né? É um time vencedor, um cara vencedor que se não for assim, é complicado. Estigando isso de vocês? Isso, isso. É isso que ele fazia, ele estigava essa coisa. Estigava o teu máximo, tipo assim, pra tu chegar, mano. Caraca, eu vou... Vou dar uma porrada. Vou dar uma porrada. Porra, mano, eu vou fazer só pra... É, vou fazer pra calar a boca dele. Cresce geral, pô. Exatamente. E a galera falava isso aqui do Sidorff, cara, de... De ele ser um cara também chato, mano. O Júlio contou a história do podólogo lá, que foi... Do bagulho do mosquito, não foi? Do mosquito, que ele... É. Ele ficava lá... Seu filho da puta e tal. Ele odiava os mosquitos lá. Aí o podólogo do Botafogo ficou desesperado. Cara, o que eu fiz? Aí ele... Pá, matou o mosquito. Pô, Sidorff, tem uma porrada. A galera tinha medo dele, né, mano? Rapaz, também a história do Sidorff, tipo assim, a gente tava tendo reunião, né? Pô, como eu falei, a gente molecão, a gente tava na reunião pra puta só, pra fazer... Volume, né? Ele tava lá conversando, tipo, tava, tipo, a gente sentado assim em roda, né? Tipo, aí ele falando, não sei o que, dando instrução, expondo todo mundo, não sei o que. Ele tava falando. E eu, do lado do Jefferson, né? Do Jefferson boleiro, né? Aham. Eu tô lá viajando, mano, pra ir conversando, pra... Aí, tipo assim, mano, eu sim, eu ouvi o Jefferson falar alguma coisa, tipo, levantou pra sair. O Jefferson levantou pra sair, eu do lado dele e eu, pum, levantei também. Mas só que o Jefferson tava falando, tipo, eles estavam discutindo, Ah, não concordo com isso aqui, então eu vou sair daqui. Só que eu não escutei essa parte. Vou sair daqui, porque eu não tô concordando com isso. Pô, eu fui e levantei. Quando eu levantei, todo mundo me olhando, olha o cara aí, olha o Gilberto, lateral. Mano, tá fazendo o quê? Aí, ó, caralho, já me comeu no esponho. Tu tá gostando dele aí, não? Aí, cara, já me comeu no esponho, você puta. Cara, que corroméia. Pô, cara, que isso? Personalidade, irmão. Personalidade, eu tava perdido. Levantou, foda-se. Porra, mas é foda, cara. Eu não tinha medo do cara, mano. Cara, geral, mano, tá? Doutes e Dolfo chegava lá, removendo. O cara, a gente fala bem pra caramba, né, cara? É. Porra, o cara me rasgou nos porros lá e eu, porra, perdaço. Perdaço. Calma aí, hein, né? Não acabou, não? Caralho, que loucura. Caralho. Não, o Tonhão fala aqui, o Antônio Carlos fala aqui, porra, tinha hora que dava no saco esse negócio de reunião no meu quarto. Fala, porra, irmão. Caralho, toda hora. Reunião no meu quarto. E o Tonhão e ele também, gente, eu... É, ele falou que... Ele falou que quase, meu irmão, os dois lá eram... Te respeito, mano, não dá, não. Os dois eram... Pô, pau quebrava, né? Despegava, né, irmão? Despegava o outro lá. Ele falou que o dia quase caiu a porrada no vestiário. 2013, né? É, 2013. A gente foi campeão, né? É, então. A gente que depois também se abraçaram, porque ele falou, porra, o Osvaldo falou assim, fomos campeão por causa dessa briga de vocês. Mas isso aí é válido, cara. Pô, não tem como, cara. Um grupo com 35 homens. Pô, não tem que ter essa parada que isso incendeia o vestiário, né? É um time vencedor, um cara vencedor que, se não for assim, é complicado. Estigando isso de vocês. Isso, isso, pô. É isso que ele fazia, ele estigava essa coisa. Estigava o teu máximo, tipo assim, pra tu chegar, mano. Caraca, eu vou... Vou dar uma porrada. Vou dar uma porrada. Porra, mano, eu vou fazer só pra... É, vou fazer pra calar a boca dele. Cresce geral, pô. Exatamente. Crescer geral. É foda. Pô, um cara que eu vou levar pra minha vida toda, assim, tipo um... Troca ideia com ele aí? Não, não. Uns ensinamentos que eu vi lá, tipo assim, não muito... Tipo, ele era um cara que, tipo assim, tentava te abrir tua cabeça. Tipo assim, não muito, mas o futebol, tá ligado? Pra vida. Pra vida. É um cara que... Um cara, porra, fodido pra cara. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma